Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição você vai ver uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral gaúcho. Turismo Rural, município de Porto Vera Cruz, na fronteira com a Argentina, se estrutura para receber visitantes de diferentes lugares. Da lavoura de cana-de-açúcar até o melado, em Santo Antônio da Patrulha, vamos conhecer o processo de produção de melado. Na receita da semana, vamos ver uma receita sem glúten e sem lactose com o melado. O Rio Grande Rural foi conhecer uma horta comunitária que está mudando a vida da comunidade Figueirinha no litoral norte gaúcho. Em plena pandemia da Covid-19, a comunidade Figueirinha, em Xangrilá, viu o sonho de ter uma horta comunitária sair do papel em 2021. E em pouco mais de um ano, ela já deu frutos, ou melhor, lindas hortaliças. A horta comunitária da Figueirinha nasceu de uma percepção que nós tivemos através de um outro trabalho, que era o das hortas individuais. Então, através desse trabalho das hortas individuais, que se desenvolveu junto com o CRAS municipal, nós percebemos que as pessoas tinham vontade de plantar, muitas eram oriundas do meio rural, né? Então, elas tinham vontade de expandir suas plantações, que nas casas eram restritas a pequenos canteiros. Então, através disso, nós percebemos que a criação da horta comunitária era possível. Isso é recente, né, Adriana? Sim, a horta comunitária da Figueirinha foi inaugurada dia 18 de junho de 2021, em plena pandemia. E nós temos atualmente em torno de 15 participantes, 15 famílias participantes, cada um tem um ou dois canteiros, né? E eles desenvolvem aqui aquilo que eles têm vontade de comer, né? Nós conseguimos as sementes através do banho sul, o CRAS também consegue mudas. De vez em quando eles dão para a escola, ou até para o próprio CRAS, quando tem alguma atividade diferente, assim, né? Então, toda a comunidade usufrui, na verdade, desse espaço aqui, desse produto, né? Sim, e no inverno elas fazem um sopão comunitário e também tiram produtos daqui. As mesmas que têm a horta aqui se reúnem e distribuem um sopão comunitário, claro, elas têm ajudas de outras pessoas, né, para incorporar esse sopão. E já tiveram doações de até 150 famílias, né? De um local que estava se tornando problema de saúde pública para uma produção orgânica de hortaliças que alimentam várias famílias. Bem, esse era um terreno degradado por deposição irregular de lixo. A comunidade reagiu, se organizou e resolveu encarar o esforço de fazer uma horta comunitária. E os resultados nesse um ano e três meses aqui de experiência, porque ela foi inaugurada dia 18 de junho do ano passado, já é de uma produção em volumes significativos, né, que tem ajudado a comunidade, que tem ajudado, né, aos esforços comunitários, como a sopa, né, o auxílio para as famílias mais carentes. Enfim, né, tem sido uma experiência coletiva para o coletivo dessa comunidade, né, com grande significado e com grandes resultados. É uma horta orgânica, né? Como é que é esse trabalho aqui? Sim, a opção que se fez é para produzir de forma mais natural possível, reaproveitando os resíduos, reciclando nutrientes. Aqui a gente conseguiu uma parceria muito importante com o município, que foi o do reaproveitamento dos resíduos orgânicos, né, principalmente da trituração de podas, que sempre é um problema, sempre é um passivo ambiental para os municípios. Mas aqui se tornou uma grande solução, porque esses resíduos triturados, né, depois de compostados, eles têm servido para auxiliar na fertilização, né, na reciclagem de nutrientes para a produção aqui das hortícolas. E o resultado tem sido simplesmente fantástico. Como muitas das famílias que fazem parte do projeto têm origem no campo, a assistência prestada pela Emater é mais uma troca de experiência do que técnicas repassadas. Fazer extensão é ensinar e aprender, e aprender e ensinar. Então, aqui é importante que também são socializadas experiências, né, daqueles que têm, a maior parte deles, inclusive com essa origem no interior, sempre tiveram um vínculo com a terra, com a plantação, com a produção. Então, isso tem sido também um reencontro e uma troca de experiências muito ricas, né, que tem ajudado a todos. Isso garante, dá segurança alimentar para as famílias, né? Com certeza, essa comunidade melhorou muito, né, em termos de segurança alimentar, em termos de qualidade de alimentação, porque são produtos, né, de uma sanidade extraordinária, são produtos, né, bem nutridos, né, e que aportam elementos para não só a garantia da segurança alimentar, mas como a garantia, né, da saúde nutricional, da qualidade dos alimentos que é diferenciada. E a horta foi além do objetivo de alimentar o corpo, ela alimenta também a alma. E uma coisa muito interessante, Raquel, que nós percebemos, e o relato deles de como a saúde mental foi, melhorou as pessoas, porque muitos tinham depressão, problemas, né, outros problemas relacionados à depressão, ansiedade, e aqui eles comentam que é um local de cura, né, que através do trabalho na terra, além da alimentação mais saudável, eles também encontraram um espaço de troca, de se curar, né, através do plantio. E a dona Onira, que cresceu na agricultura, é a matriarca de uma das famílias que cuidam da horta. Dona Onira, a senhora participa da horta desde o início, né? Isso, desde o início. Como é que é para a senhora participar dessa horta? Ah, participar da horta, para mim, foi voltar às minhas origens, né, porque eu fui criada no interior, plantando, e aí vim para a cidade e isso ficou perdido, né? Então, eu voltei para cá e vi o quanto era importante, até ensinar as pessoas que muitas vezes aqui na cidade, eles não conhecem a planta, né, como plantar, como tirar o sustento da terra, né? Na pandemia, eu não saía de casa, então tive ansiedade, fui mal por 24 horas, umas quatro vezes morrendo, né? E aí comecei a vir aqui e foi libertador, né? Mexer na terra, para mim, foi o que me curou. Não tomo medicamento nenhum. Se eu tiver ruim, porque eu vi que a depressão é a gente que, né, permite dela aumentar ou diminuir, então é a gente que tem o controle disso e eu consegui o controle disso vindo para a horta, né? Uma alimentação saudável é a base para a manutenção da saúde. E a nutricionista Beatriz, que trabalha no Instituto da Mama, foi conhecer a horta comunitária. A alimentação, nós somos o que comemos, nós somos feitos de nutrientes e os nutrientes vêm do que eu como. Claro que saúde é mais global que isso, né? É também o que eu faço, o sedentarismo é um fator importante para combater doenças, inclusive o câncer de mama, é também o que eu penso, porque a cabeça é fundamental nesse processo de cura e de prevenção. Mas a alimentação é extremamente importante. Eu sou vitoriosa do câncer de mama desde 2006 e lá eu já era nutricionista há muito tempo. Mas fui estudar mais a fundo e vi essa relação muito íntima do que eu como com o câncer. E o câncer de mama não é diferente disso. Então, e a visão que eu tenho da nutrição é muito simples. Nós somos uma máquina que a natureza fez, o combustível para nós tem que vir da natureza, assim como a natureza nos oferece. Então, vegetais, frutas, integrais, cereais, leguminosas, é fundamental para que a gente tenha uma prevenção e também evitar o câncer de mama e outros cânceres. A Horta Comunitária da Figueirinha é um trabalho feito com muitas parcerias e vai além da produção de hortaliças. É um público em grande vulnerabilidade social e a horta existe há pouco mais de um ano. Então, nesse processo de acompanhamento do CRAS, Poder Público, em parceria com a EMATER, a gente vem fazendo muitos atendimentos referentes a benefícios, programas sociais e também de convivência comunitária. Houve um grande avanço, o grupo já caminha com as próprias pernas, mas a gente está sempre aqui, quinzenalmente, reunindo, fazendo atividades extras. Então, vai muito além da horta e da saúde. Vai também de um empoderamento, autonomia desse público que vai para o mundo, assim, né, daqui para o mundo. A especialista em nutrição oncológica aproveitou para fazer uma palestra sobre a prevenção ao câncer de mama para a comunidade Figueirinha e, assim, marcar o outubro rosa. Em outubro rosa, a gente fala muito em câncer de mama. É o momento de se fazer um alerta para a população, né. O rosa é uma cor muito bonitinha, etc., mas é um momento de se capacitar com informações. A gente tem diagnosticado mais de 70% dos casos de câncer avançados. Isso é muita gente, isso aumenta a mortalidade. E o câncer de mama é uma doença que não precisa matar ninguém, porque a mama é uma glândula externa. Então, qualquer suspeita, esse é o recado. Sentiu alguma coisinha diferente na pele, por perto da mama, na axila, busque ajuda técnica. Não espere, não espere, porque existem sete leis que nos amparam, principalmente as mulheres a partir dos 40 anos e, principalmente, mulheres em geral, porque a gente está tendo câncer de mama antes dos 20 anos de idade. Eu tenho pacientes com menos de 20 anos. O turismo rural do Rio Grande do Sul proporciona experiências diferenciadas em cada região. Podemos descobrir verdadeiras relíquias em pequenos municípios. No noroeste gaúcho, o pequeno município de Porto Veracruz, na fronteira com a Argentina, se estrutura para receber visitantes de diferentes pontos do estado. Estamos sempre em busca de serenidade, tranquilidade e descobertas. É no turismo que muitas vezes encontramos a resposta. Hoje te convidamos para conhecer com a gente mais sobre Porto Veracruz. Contamos com o paredão de pedras, que é localizado próximo à cidade, o salto do troncador e o nosso rio Juguai, que é apresentado ao fundo. Também contamos com áreas de lazer, que são os balneários, e todo o comércio que fornece seus produtos nos finais de semana e durante a semana também. Essa santa aqui é Nossa Senhora de la Asunción de Encaraguá, em Bororé. É uma réplica fiel da santa que está no município de La Cruz, na Argentina. Ela vem aqui para representar toda a batalha de Bororé, que foi disputada aqui ao ladinho de Porto Veracruz. É uma santa muito importante aqui para a comunidade, e que mostra as raízes, mostra toda a forma que ela foi encontrada aqui pelos indígenas durante essa batalha de Bororé. O famoso paredão de pedras já foi muito estratégico em um dos principais fatos históricos da região. A Batalha do Mambororé, ocorrida na confluência entre o rio Uruguai e o rio Mambororé, divisa de Porto Veracruz, do lado brasileiro, com Panambi, município argentino. Um confronto que ocorreu há mais de 380 anos. Saíram vitoriosos os nativos guaranis, ora atacados pelos bandeirantes, na época conhecidos como caçadores de índios. Nós estamos num lugar muito privilegiado, né? Esse local aqui foi fundamental para a vitória que os guaranis obtiveram em 1641 na Batalha do Mambororé. Aqui, nesse paredão, nesse platô aqui em cima, existia um ponto de vigília, onde os guaranis tinham essa visão aí de observar a aproximação dos bandeirantes, onde eles puderam se organizar, então, para, no dia 16 de março de 1641, vencerem a Batalha Guaranítica de um dos 30 povos guaranis. O turista, ele se sente atraído para visitar o município através de uma série de fatores, né? Entre elas, nós podemos citar as belezas naturais locais, que nós encontramos em vários municípios da região. Se sente atraído também pelas características culturais, pela gastronomia local, pelo artesanato, né? Que vem aliado também à questão cultural. E também podemos citar todo o acolhimento, toda essa parte de histórias locais que podem ser vendidas junto com o turismo. Então, ele movimenta toda uma cadeia, né? Que pode potencializar toda uma economia local. Para que este contexto fosse consolidado, o município se organizou. A comunidade comprou a ideia junto com a administração e outras instituições para criar um ambiente propício ao turismo. Então, Porto Veracruz se destaca pelo turismo natural que nós temos. Nós pensamos e estamos trabalhando nesse sentido, em divulgar as nossas potencialidades para a região, para o Estado, enfim, né? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos não só o lado financeiro do turismo, mas o lado que podemos viver em harmonia, natureza e ser humano. Então, é isso que nós buscamos através do nosso turismo natural aqui em Porto Veracruz. Primeiro, a vocação que nós estamos descobrindo já há muito tempo, nós estamos apenas evidenciando aquilo que nós já sabíamos. E nós acreditamos que, para fazer essa, atrair o turista para a nossa região, nós precisamos dar infraestrutura total. A pessoa deve vir aqui e se sentir bem. Então, a administração, como a comunidade, como um todo, inclusive a ematéria, é peça fundamental nesse processo de engajamento da comunidade com o turista. Nós estamos fazendo o melhor possível, né? Para que isso aconteça. Neste ano, construímos, estamos finalizando o Plano Municipal de Turismo, que vai ser um importante documento que norteará as futuras ações que serão desenvolvidas para o turismo de Porto Veracruz. E, então, o conselho se estruturou para comportar essa demanda também. Estamos buscando nos qualificar e fazer encontros periódicos, enfim, para discutir turismo para Porto Veracruz. Os membros são membros da administração municipal, membros da sociedade civil e também de entidades representativas do município. A ematéria é uma delas. E tem novidades chegando. Encorajados com o novo contexto em construção, Marli e Moisés inauguraram em outubro de 2021 a pousada Casarão. O pessoal achava tudo muito bonito. Daí chegava uma pessoa que dizia, meu Deus, você já pensou em abrir um restaurante? Não. Chegava o outro. Meu Deus, isso aqui seria um lugar para um café, para uma pousada. Mas nós, sem recurso e sabe como é que é. Aí vinha pessoas, tira fotografia. Aí daí começou de vir, assim, vem o Gurias de Santa Rosa com o fotógrafo para tirar fotografia de 15 anos. Diz que podia tirar aqui. O pessoal, os domingos de tarde, em gradinho, sempre ia tirar foto, pedi sim. E foi, e foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu sempre dizia, vou abrir uma pousada. Dizia para mim, assim, para o Moisés, vamos abrir uma pousada. E daí um dia, chegou a Mayara. Acho que ela era responsável, com um convite, que na segunda de noite ia ter uma... Não me lembro o nome da... Ela é bacharelista do Luís, não sei o quê, que ia estar indo numa palestra. Para nós ir. Daí a gente foi. Daí começou. Daí a Mayara já me falou, Marli, tem um pessoal que está querendo vir para a Veracruz e querem tomar um café. E eu falei que você ia começar a dedar. E o pessoal, a imatera, a meda, 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 o prefeito. Daí o pessoal, a Mayara. Daí foi linda. Daí também. Daí veio as engenheiras, veio... Daí vêm duas arquitetas, me dão umas ideias. Daí foi abrindo a mente, assim, né? Eu precisava de gente... Aí falava, foi incentivo. Uma gente de fora me dizendo, não, tá bom assim, não tá tão velho, tá ótimo assim. Quem que foram os donos desse casarão? Os donos foram o meu pai, João Reinaldo Dani, a minha mãe, Erna Dani. Esse casarão tem 73 anos. Foi criado 12 filhos aqui. Mas era tudo sempre muito limpo. O sualho era branco, não se passava nada. As tábuas eram branquinhas, que eram lavadas de estregão de aço. Foi construída, isso aí, em 1848. E agora que vocês receberam o primeiro grupo, o que vocês sentiram no momento que eles vieram aqui e visitaram? Como é que foi essa visita pra vocês? Foi muita emoção. Assim, ó, eu até hoje não me caiu a ficha, não tô acreditando que ontem eu cuidava do café pra 25 pessoas. E as pessoas vieram assim se sentir tão à vontade. Sabe, era tudo tão normal. Seguir, né, cada vez mais, mais cafés, pra mais grupos. Fim de semana nós temos três quartos, vamos ter três quartos disponíveis, vamos ter sempre eles cheios, né. E, assim como vai entrando, a gente vai querer sempre melhorando, né, pai? Sim. A Marli, ela gosta de lidar com as flores, né, pô? E eu ajudo nos cortes de grama, quando precisam das outras coisas também, né, mas... É, tá bastante servicinha, mas é gratificante. Eu gosto de público, eu gosto de gente. Entusiasmo que inspira e movimenta também outros setores. Nós temos aqui um microclima muito bom, né, pra produção tanto de frutíferas, né, que em outras partes do estado, ela demora um pouco mais pra estar no ponto de colheita. É que nós conseguimos antecipar essa produção, né. E, além disso, né, com esse movimento de turistas vindo aqui pra Porto Veracruz, né, nós temos a possibilidade dos nossos agricultores, né, fazer uma produção de forma escalonada e garantir essa venda de um produto de qualidade durante todo o ano pra esse turista que vem. Temos algumas agroindústrias, né, tanto de melado, de açúcar mascavo, de panificados, né, de conservas e compotas. E, com isso, o nosso agricultor consegue agregar valor à sua produção e garantir também que o turista leve aqui um produto de qualidade aqui de Porto Veracruz. Turismo é organização. Turismo é conhecimento. Turismo é um mundo de descobertas. O município de Santo Antônio da Patrulha é conhecido como a terra da cachaça, do sonho e da rapadura. E nós fomos até lá conhecer uma agroindústria de melado, da lavoura de cana-de-açúcar até chegar ao produto final. Vamos ver? Santo Antônio da Patrulha Santo Antônio da Patrulha possui 14 agroindústrias de melado no município, cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Como o município de Santo Antônio é um município muito grande, nós temos 1.049 km², então são diversas comunidades que estão produzindo melado. São em torno de umas 8 comunidades que a gente centralizou esse trabalho. Então são famílias, aqui nessa comunidade nós temos 3 famílias que produzem, então é um potencial que Santo Antônio tem para trabalhar com nossos agricultores familiares e aumentar a renda e a sucessão familiar. Desde 2006, o Programa Puro Engenho realiza a qualificação do melado e do açúcar mascavo. É o Programa de Qualificação do Melado e do Açúcar Mascavo, onde a gente orientou os agricultores, aqui a família Brito, o seu João foi o primeiro agricultor que foi cadastrado, agora deu sequência ao filho, a sucessão aqui. Onde a gente veio, orientou a questão da planta, da agroindústria, viemos aí juntamente com a assessoria técnica nossa da Imatera, o Márcio, que veio nos apoiar para elaborar essa planta. Então a gente negociou juntamente com a saúde, a vigilância de Osório, que coordena essa questão dos alvarás sanitários, para a readequação dessa planta. Então eles concordaram, a gente construiu, eles financiaram através do Pronaf, esse recurso aqui para construir essa obra aí. Também foi feito por eles, né? O Eduardo, que é o atual proprietário, ele é construtor, também fez toda essa parte. São quatro hectares de cana-de-açúcar, com produção de cerca de 80 toneladas por hectare ao ano. Eu trabalhava de empregado fora, daí resolvia vir para o interior. Daí o pai tinha chacra aqui, nós comecemos a plantar cana. Daí abrimos a guindroste no nome dele, e daí depois ele se aposentou e passou para mim, no caso. E agora eu e a minha esposa, que estamos tocando. Daí ele trabalhava lá e vinha para cá no fim de semana. E ele, pai, bom botar um engenho. Eu digo, botemos? Daí foi, foi, arrumemos. Aqui eu digo, bom botar. Eu nunca tinha feito empreste em banco. Daí eu digo, não, vou fazer um empreste, vamos botar um engenho. E valeu a pena? Valeu, porque ajudei o filho, né? Peguei aqui, fizemos pavião, tudo eu e ele. É para o senhor ver o seu filho, agora a sua nora também, estarem dando continuidade a esse trabalho? Mas é o meu desejo, ajudo ele que eu posso, o Ea que eu ajudo. É uma realização? Ah, para mim é um sonho. Aqui nós estamos então na agroindústria, né? Que hoje o Eduardo está trabalhando com a Ana. E o senhor tem a outra filha, né? Aqui tem a agroindústria ali. Como é que é o nome dela? Daniela Dias Brito. Então os dois filhos estão na agroindústria de melado? Sim, estão na agroindústria de melado. Ah, eu rezo todo dia. Que eles lutem, né? Que eles gostam, né? Sim, e os filhos tudo ao redor. Não tem melhor coisa do que ter os filhos perto, né? Não, não tem. Ah, para nós é muito bom, né? No caso, tocar tudo o que ele construiu, e nós estamos tocando para frente. O que ele conseguiu construir, e nós estamos realizando o sonho dele também, de poder continuar. E a gente vê aí toda a melhoria, né? Que essa família teve aqui com a construção da agroindústria, né? Uma história que vem já há muitos anos, né? Muitas décadas com o trabalho aqui do seu João, e agora podendo continuar prestando esse trabalho, inclusive com a sucessão familiar, né? Com os filhos. É uma preocupação nossa como extensão, né? A questão da sucessão. A questão da manutenção também, em condições daquele idoso, para que ele continue envolvido na propriedade, mesmo numa situação já estando aposentado, mas principalmente a questão do jovem na propriedade. E que, de alguma forma, melhorando o processo de agroestabilização, possa se diminuir a penosidade do trabalho, tornando-se também um atraente para esse jovem, né? Num pensar diferente do que é o permanecer no rural. E a agroindústria traz um pouco desse diálogo, em diminuir a penosidade, em melhorar as condições de trabalho, e consequentemente se tornar um atraente, um atrativo, na verdade, para o jovem que está no rural. O Eduardo é responsável pela colheita, realizada toda de forma manual. E o transporte de tração animal leva a cana-de-açúcar da lavoura até o engenho. Enquanto isso, a Ana já está realizando a moagem da cana para a retirada do caldo. O caldo vai por tubulação até a área de processamento. O bagaço é encaminhado para a lavoura e utilizado como adubo. Esse tacho tem capacidade para cerca de 400 litros de caldo de cana, que rendem em torno de 125 quilos de melado. A fumaça que sai da chaminé indica que a agroindústria está em funcionamento. Na fornalha, o fogo com lenha de eucalipto e acássia é constante durante todo o processo. Um dos segredos para um bom melado é a limpeza do caldo. Quanto mais limpo o melado, menos partícula ele vai ter. Fazer a limpeza total da espuma, essa espuma mais grossa. E dando sequência, em vários momentos tem que retirar o excedente, que ela começa a ir para os cantos ali do tacho. Então é fundamental para uma qualidade do melado, esse segredo da retirada dessa espuma. A espuma retirada é utilizada para a alimentação animal. Depois de cerca de 5 horas de fervimento, está pronto o melado. Agora é só retirar, fazer a limpeza do forno e colocar a próxima. Ele sai líquido por causa da alta temperatura. No momento que ele esfria, ele engrossa, ele fica no ponto de melado. Esse daqui é para a rapadura. Para o açúcar tem que estar mais alto a temperatura. 125, 126 mais ou menos. Agora a gente está tirando para melado, 106. A Ana trabalhava na cidade em uma fábrica de calçados. E há 10 anos, veio morar e trabalhar no campo. É um trabalho bem pesado, que exige muita força, resistência. A gente vê todo o seu empenho durante todo esse processo. A mulher no campo, né? Então. No bloco anterior, nós conhecemos todo o processo de produção de melado em uma agroindústria de Santo Antônio da Patrulha. Agora nós vamos ver como utilizar esse melado produzido pela agroindústria em uma receita sem glúten e sem lactose. Confira. Depois de conhecer todo o processo de produção do melado, a gente vai conhecer uma das formas de utilização desse produto através de uma receita. Nós estamos aqui com a Márcia, que é extensionista da EMATER, do município de Santo Antônio da Patrulha, e com a produtora Ana, que tem essa agroindústria de melado, né? Juntamente com a família. Ana, vocês utilizam o melado em algumas receitas? Como é que funciona? Sim, a gente utiliza nas bolachas artesanais, nos bolos, no Farte, que é um doce da região, né? E o bolo que eu faço, costumo fazer em casa, é com farinha de trigo. Hoje a gente vai fazer um bolo especial, sem glúten e sem lactose. Márcia, então, hoje a gente vai aprender uma das formas de utilização do melado com uma receita, né? Que receita é essa? Essa receita foi criada pela Confraria do Arroz, utilizando, então, a farinha do arroz, tirando o glúten. Nós colocamos também o amido de milho e o polvilho doce. Essa receita a gente criou em função do nosso município ser, né? A terra da rapadura, do melado, né? Então, nós passamos para a Ana, porque tirando o glúten, hoje, né, nós temos muitas pessoas que estão com intolerância ao glúten. Então, tu aparece estufada, com dor na barriga e tal, e não sabe o que que é. Pode ser a lactose, pode ser o glúten. Então, a gente tirou os dois, tiramos a lactose e tiramos o glúten também dessa receita, utilizando ovos, né, e de líquido, e o melado e o azeite. Tá certo, vamos aprender a receita, então? Cinco ovos, a gente vai separar a clara da gema. e bota a clara a bater na batedeira em ponto de neve. Ponto de neve é assim, ó. Como se fosse para o merengue, só que sem açúcar, né? Só a clara. Isso é ponto de neve. Agora, a gente reserva a clara em neve e mistura os líquidos. O melado, o azeite, e as cinco gemas que estavam esperando. E retorna para a batedeira. Nessa parte aqui, por isso é importante a planetária, porque daí a gente vai bater bem devagar. Não há necessidade de bater muito rápido. Só para misturar. A gente vai começar agora com a farinha do arroz, a maisena e o polvilho doce. A gente desliga a batedeira, dá uma mexidinha que fica suspenso nas laterais a farinha e bota a bater de novo. Sempre no ritmo lento, devagar. Só que aqui ela está pesada. Para ela ficar leve, agora a gente entra com as claras em neve. Uns pouquinhos. Mexendo agora devagar. Para ela incorporar nessa massa aqui. sempre devagarzinho. Senão ela embatuma, né? Desce a massa a hora que estiver assando. Quando a massa estiver assim, a gente coloca o fermento químico, né? sempre com delicadeza, senão desce a parte da clara. O bolo não cresce, porque o melado é pesado. Pegar uma forma, untar com óleo e esfarinhar com farinha de arroz. ó a nossa massa. Agora levar ao forno pré-aquecido em torno de 35 minutos a 40 minutos. Após o bolo estar pronto, né? A gente desenformou ele friozinho, não quente. a gente vai decorar com melado, né? Passa um pouco. Não muito para não ficar muito doce, mas para ficar bonito. Pronto. Depois a gente coloca a paçoquinha, que é opcional. A paçoca, que é feita de amendoim, né? Já que o nosso município é a terra da rapadura. E nós agora, no mês de agosto, a partir do dia 10, a gente tem a festa da rapadura, do arroz, do melado, do sonho. de 10 de agosto a 21 de agosto. Fenacã. É a Fenacã. Exatamente. Isso parece que está muito bom. Ficou uma delícia. Vamos comer mais? Vamos provar. Vamos. Vamos provar. Ficou uma delícia. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto